Sejam bem-vindos a este grupo de preces. Convidamos você a acompanhar-nos e conectar-se conosco nestes breves momentos de oração. Convidamos, elevando seu pensamento e sentimento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e a Maria, nossa Mãe amorosa. Rogamos que um sentimento de paz e harmonia envolva o seu coração, aliviando suas dores e fortalecendo a sua fé. Que neste momento sublime, que é o da prece, que possamos encontrar em nós mesmos a centelha divina, para que tenhamos nossos pensamentos elevados e consigamos alcançar nossas intenções. Que nossa fé em Deus guie nossos passos. Que nossas intenções, pelos nossos entes queridos, nos sejam concedidas pela misericórdia divina, se assim o merecermos. Vamos agora para a leitura da prece A Bezerra de Menezes A Bezerra de Menezes Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, Pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, Emos, evocando o teu servo de Leto, Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar. Esclarecendo-os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente, e faz de doutor Bezerra de Menezes o teu divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, que a fé se eleve a esperança aumente, a bondade se expanda, e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso irmão maior, Jesus Cristo. Este clima de harmonia vamos vibrar, queridos irmãos, pela família. Deus de bondade, que, através da nossa prece, alcancemos o nosso ambiente familiar, levando vibrações de carinho e ternura aos corações que a habitam. Ajuda-nos para a prática da indulgência e do perdão com as pessoas da nossa convivência diária, entendendo as fraquezas humanas e levando o esclarecimento singelo que podemos ofertar. Lembremos também das famílias em situação de miséria, das crianças desprotegidas, das mães abandonadas com seus filhos, dos idosos sem teto, dos que mendigam por necessidade. que nossos pensamentos levem a eles coragem e paciência e que nossos bons corações despertem para a generosidade, alcançando nossas doações em silêncio e com amor. Deus de amor e caridade, desperta-nos para a verdadeira virtude de amar-nos uns aos outros, encontrando a felicidade em meio à grande família humana. Jesus de infinita bondade, estende as tuas mãos de luz sobre todos os necessitados de amparo e reabilitação. Que através de nossas orações, com sentimentos de auxílio, cheguem até eles juntamente com as tuas bênçãos divinas, para restaurar-lhes a saúde e a vontade de viver. Ensinaste-nos que a dor é a oficina que a dor é a oficina de lapidação de todos os espíritos e que nosso eterno Pai não concede aos aflitos fardo superior às suas forças na luta evolutiva. Jesus ampara o que estão em gostiosas provações humanas, reavivando-lhes a confiança na vitória da providência divina. e que em teu nome espalhemos consolação e amor para que, agindo no bem, encontremos energias para o nosso próprio equilíbrio. rogamos, Senhor, se houver em nosso lar algum irmão desencarnado com intenções menos dignas, atraídos pelos nossos pensamentos em desequilíbrio, que ele possa, Senhor, ser levado pelos mensageiros espirituais para serem atendidos. Também rogamos, Pai, pelos doentes nos hospitais, pelas vítimas de coronavírus, pelos nossos irmãos suicidas, pelos nossos irmãos assassinos, pois que eles ainda não te conhecem. rogamos, Pai, pelos nossos irmãos abortados. E agora, meus irmãos, vamos fazer um minuto de pausa para que possam fazer a Jesus os seus pedidos e agradecimentos. e vamos ficando aqui, aguardando o nosso momento de mais uma prece. ouvido a Jesus emagúntico, пер anatemia de hearts, emagúntico, comar Pai, Jesus viveu, emagúntico, emagúntico, comar Pai. Amém. Chegando ao final deste momento de oração, vamos orar em agradecimento a Jesus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão. É a caridade. Deus, dai o viajor à estrela guia, ao aflito, à consolação, ao doente, ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. que a vossa bondade, que a vossa bondade permita os Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso divino amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Que assim possa ser, Senhor, e que assim sempre seja.